Bom dia meu povo, estou hoje aqui de novo mais um dia na luta Terminei aqui de pinicar uma palma Estou jogando aqui para a criação comer Para ver se as bichinhas vão escapando Retornei aqui o vídeo aqui de novo Estava fazendo aqui a filmagem, aí passou um colega meu aqui A gente esteve conversando aqui um pouco, eu tive que interromper o vídeo Aí que nem eu falei Terminei de pinicar aqui a palma, joguei para eles Eles vão comendo aqui Se Deus quiser daqui até outubro, finalzinho de outubro, começo de novembro É quando começa a safra da garoba E começa a melhorar aqui, todo dia eu faço isso aqui Pinico palma, jogo Dou uma ração de milho, também lá no Chiquiro E elas vão escapando, essa criaçãozinha aqui que é Sempre presa aqui na roça Que a gente na verdade prende Por algum motivo, algumas é para dar cabrito Como essa que está aqui de frente, essa burutizinha Peguei ela para a semana passada, mas infelizmente Ela pariu aqui na roça e não dei fé, o urubu comeu De vez em quando aqui acontece isso aqui A gente bota as cabras aqui na roça para dar cabrito Quando a gente chega, o urubu tem comida Mata o bichinho A cabra fica berrando Ela está ali Com os peitos cheios Deixando só ela se recuperar mais Para me soltar de novo para o mato Mas é assim mesmo, isso é de quem cria A gente sempre que luta com isso aqui sabe como é que é Sempre tem algum tipo de prejuízo Seja de que forma só De que forma só, né É doença Às vezes cachorro mata no campo Onça também Que aqui tem muita onça nessa região da gente E assim mesmo, a gente vai trabalhando E Deus vai abençoando, né A gente que é sertanejo Só não pode desistir Porque se desistir aí é pior, viu Mas além de se ver As bichinhas comendo A gente Penica a palma, joga Elas comem todinha Quando é a tarde Elas estão com a barriga cheia Depois vão comer uma folhinha Aí por a roça E vai se virando, né Até Chegar a safra da garoba E é desse jeito Pois é, meu povo Quero pedir a vocês que curtam meus vídeos Compartilhem Se inscrevam no meu canal Meu canal Arroba É de Vansar 3264 Se inscreva aí Para fortalecer meu canal Estou aqui Rumo a monetizar meu canal Meu canal é novo Mas eu estou com fé Que logo logo Eu quero monetizar ele Para mim cada vez mais Fazer mais vídeo Para vocês, ok? Valeu galera Fiquem com Deus Tchau Tchau